Ouvintes da Rádio Tachaya, nós falamos ao vivo do Palácio da Algonada, uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos entrevistar ele e a nossa comunista de economia, Rita Mundino. Presidente, muito obrigada pela entrevista e bom dia. Rita Edilene, ouvintes da Rádio Tachaya, bom dia a todo mundo, obrigado pela oportunidade e eu espero poder contribuir com o seu estado, com o Brasil, através das informações que eu prestarei mediante a pergunta de vocês. Muito obrigada, presidente. Então vamos lá, primeira pergunta. Eu queria saber, gente, de novo, eu e Rita, quais foram as medidas adotadas pelo governo nesse contexto de crise e inflação mundial para poder analisar os impactos no cenário nacional, metade-se da compra da população, fazer com que o PIB crescesse? Você falou muito bem, crise e inflação mundial, não é apenas o Brasil. Se fosse apenas o Brasil, eu teria o principal responsável. Isso seria sinal de incompetência administrativa, no mínimo. Com essa crise, ela vem num crescente. Primeiro, por causa da pandemia. Você deve ser lembrado da máscara. Fica em casa que a economia te vê depois. Eu falo pra você com toda certeza. Eu fui o único chefe no mundo contra isso. Eu sempre disse que devemos trabalhar e cuidar dos idosos e aquelas pessoas com comorbidades. Isso deu um baque na economia mundial. No primeiro momento aqui no Brasil, começou em 2020, o fim de casa, era pra um ou dois meses. Até que os hospitais fossem imobiliados e tudo voltasse a quase uma normalidade. Bem, aproveitaram muitos governadores, a grande maioria deles, e implementaram essa política por quase dois anos. Isso afetou a economia. Afetou as cadeias produtivas. E quando se produz menos, tem menos coisa pra ser oferecida. Lei da oferta da procura, vem a inflação. Agravou-se a tudo isso a guerra no início desse ano, que começou lá entre a Rússia e a Ucrânia. E afetou de forma mais forte ainda, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. E mais ainda, a Ucrânia é um dos grandes países exportadores de alimento. Então, a crise está aí. Inflação nos combustíveis, inflação nos gêneros alimentícios. O que nós fizemos, né? Desde o ano passado, desde o ano retrasado, 2020, criamos dois programas, Rita, você quer dizer economia, pode falar até melhor do que eu, o PRONAMP e o BEM. Então, fizemos com que houvesse uma negociação entre o patrão e o empregado, com redução de carga de hora de trabalho e salário. Sim, teve isso. O governo entrou com uma par de dinheiro socorrendo essas empresas. Fizemos também outra coisa importantíssima, que foi o tal do auxílio emergencial. Nós levantamos, pelo menos, 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade. Não é aquele cara que vende ali, eu fico olhando aqui, bacana, jogo de futebol, o biscoito na praia, sei que minha não tem praia, não tá? O biscoito na praia, mas... Mas tem boteco. Tem boteco, é. Fecharam boteco, fecharam tudo. E nós socorremos essas pessoas com o auxílio emergencial por cinco meses, 600 reais. E depois passou para 300 reais. Por mês, a União gastava 50 bilhões de reais. Evitamos que essas pessoas passassem necessidades, realmente, que a gente não podia imaginar. Porque muitos desses trabalhavam durante o dia para comer à noite. Ou, às vezes, trabalhavam no mesmo dia para pagar o lanche e a comida no dia anterior. Quando foram obrigados a ficar em casa, foi um caos. E com a pressa nossa, em menos de 20 dias, nós conseguimos criar o auxílio emergencial e pagar diretamente para as pessoas. Rita, queria que ele desse dinheiro para a prefeitura. Lógico, não quero generalizar, mas ia ser uma festa por parte de muitos prefeitos, com toda a certeza. Nós conseguimos dar o dinheiro diretamente ao interessado. E, no final das contas, 68 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. E o gasto em 2020, com o auxílio emergencial, foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Mais do que ajudar essas pessoas a sofrer necessidades básicas, né? Evitamos um caos social, crise, que era de pontinho para a rua, atrás de alimento e a gente não sabe o que podia acontecer. Salvou-se a economia também, quer dizer, movimentou a economia do Brasil. Então, essas foram algumas medidas, né? Os programas, Pronome e Bem, Auxílio Emergencial, que agora transformou-se em Auxílio Brasil. Você pode ver, nós temos, entre os anos 2020 e 2021, ano de crise, né? Nós tivemos um saldo de quase 3 milhões de carteiras assinadas. Você pega 2014 e 2015, que não tinha pandemia, não naquela época, o Brasil perdeu 2 milhões e 700 mil empregos. Aí sim, competência administrativa. Então, foi feito isso como? Da equipe de ministros que a gente tem. O presidente, eu devia encaixar uma pergunta nessa sua fala, porque eu estive aqui em 2019, dia 2 de dezembro, final do seu primeiro ano de governo, e porque eu fiz um comentário na Petiaia, e o senhor me achou, né? Eu estava falando que eu estava falando a verdade. E a verdade que eu estava naquela época, é que eu queria estar nascendo naquela época para presenciar essas mudanças estruturais no mundo. E elas estão acontecendo, e aconteceram apesar da pandemia e apesar da guerra. Mas isso foi meio que ofuscado pela pandemia e pela guerra. E a primeira pergunta naquela época que eu fiz ao senhor, foi exatamente a mudança de foco e do papel dos bancos públicos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco. O que os bancos públicos fizeram nesses seus anos de governo, que é completamente diferente do que eles fizeram anteriormente? Você podia perguntar, a melhor pergunta é o que eles não fizeram, né? Porque você pode ver, como era a indicação do presidente e diretor de Banco Brasil, Caixa Comunônica e BNDES? Tudo indicação política. Isso deixou de existir. Até o próprio Pedro Guimarães fala que no período recente, né, de comando do partido com bandeira vermelha que tinha por aí, o endividamento da Caixa foi 45 bilhões de reais. O endividamento do BNDES, com programas o mais absurdo possível, de ter empréstimo para a ditadura do plano do Brasil, chegou na casa dos 400 bilhões de reais. Eu sei que não é banco, Petrobras. O endividamento da Petrobras, em 14 anos, daquele outro governo, se endividou em 900 bilhões de reais. Era a maior dívida do planeta. É, a maior dívida do planeta. Inclusive, esse montante daria para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Você pode ver o que aconteceu no passado e o que acontece agora. Você pega a estatagem como um todo. No passado dava prejuízo. Agora dão lucro. Essa diferença está na casa de 140 bilhões de reais. Você pega uma Itaipú Binacional, por exemplo. Você só tinha a notícia dela como uma empresa que gerava energia. Agora você vê. Então, vai ser inaugurada, esse ano, a segunda ponte por Paraguai. E não é uma ponte qualquer. Uma ponte de voo de 500 metros. Dinheiro, Itaipú Binacional. Já foi inaugurada a extensão de 600 metros na pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Ou seja, voos internacionais já posam lá. Então, o turista que posa lá vai ocupar a rede hoteleira de Foz do Iguaçu. E não do outro lado, né? Na Argentina. A própria Itaipú Nacional, ela atende em torno de 40 municípios que fazem parte da bacia do lago de Itaipú. Com obras mais variadas possíveis. Estive agora há pouco, está sendo terminada lá o asfaltamento de uma rodovia chamada Boiadeira. Estava aí mais de 10 anos para ser concluída. Eu estou falando apenas de Itaipú Binacional. Você pega os Correios, por exemplo. Então, encaixa 5 bilhões de reais. No passado, tu lembra do escândalo nos Correios, nos fundos de pensão? Você pega um carteiro agora, chegar na tua casa. Você tem um contra-cheque? Posso ver teu contra-cheque? Se você deixar, você ver, está lá. Ele tem uma carteira de um desconto de 520 reais para tapar o rombo da roubalheira no fundo de pensão. E esse desconto, Rita, vai até 2030. Então, a condição que houve não acabou. Continua pagando a conta o servidor do Correio, assim como o servidor da Caixa. A mesma coisa. O FUNCEF tem um rombo fantástico lá. E o pensão da Caixa está pagando um extra do FUNCEF para eles poderem se aposentar no futuro e pagar a aposentabilidade dos atuais aposentados. Esse é um pequeno retrato que acontecia no passado e no presente do Brasil. E eu sempre digo, pode haver coisa errada no governo? Pode. Se houver, estamos ali para colaborar para investigar e punir os possíveis culpados. Porque nós temos seres humanos nos ministérios. Eu tenho na minha frente 23 ministros, mais de uma centena de secretários e mais de 20 mil comissionais. Como é que eu tenho controle se alguém está fazendo algo de errado ou não? Agora, o exemplo eles têm para não fazer algo de errado que o próprio é do repúrio. Se você perguntar, quanto eu gasto no cartão corporativo do meu? Meu gasto é zero, desde quando eu assumi. Esse gasto que a imprensa noticia por aí é o cartão corporativo das viagens minhas. Eu não viajo para qualquer lugar, a serviço ou de férias, sem ter, em média, sem segurança do meu lado. É um aparato enorme, porque muita gente me quer ver deitado eternamente, né? Não em berço esplêndido. E faz parte daí. Se você fizer a comparação com as anteriores, é parecido. Agora, não é calcanhar de aquilo. Infelizmente, se eu quiser agora, sair daqui agora, por exemplo, olha, eu sei que eu estou errado, mas vamos tomar um caldo em cana na Ceilândia. São 50 seguranças do meu. Eu não posso ir para lugar nenhum se eu quiser tirar férias, uma semana de férias. Eu não posso ir para o hotel. Se for para o hotel, posso ir. Mas vai ter que ter 100 seguranças do meu lado. E o gasto é com alimentação, com alojamento deles, com deslocamento, com tudo que você possa imaginar. E vai ter mais uma ainda. Eu podia estar ganhando mais 30 mil por mês.